E aí pessoal, beleza? Bom, bem-vindos aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma curiosidade em alguma coisa que eu acabei descobrindo na intro que saiu da Shadows of Evil, lá no dia 12 de outubro. Com esse vídeo não dá pra trazer muitas conclusões sobre isso daí que eu acabei notando, esse pequeno detalhe que eu também acabei notando nesse trailer da Shadows of Evil. Mas pode ser algo que possa ser usado aí na frente pra gente entender melhor alguns conceitos desse mapa. Primeiramente, antes de começar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês uma parte dessa intro, que é onde eu descobri essa coisa. Só que infelizmente eu não posso trazer ela legendada pra vocês por causa de direitos autorais e tudo mais. Então eu vou deixar a imagem no mudo lá, é rapidinho, alguns segundos só, só pra vocês derem uma observada. E depois eu vou explicar aqui pra vocês, através desses detalhes que eu acabei descobrindo nessa intro, algumas informações bem interessantes que eu acabei encontrando aqui, beleza? Ok pessoal, depois de vocês verem essa cena bem rápida aí da intro, vamos direto ao assunto, né? Vamos direto no ponto. No final das contas, eu acabei passando o trailer frame por frame e eu acabei descobrindo esse detalhezinho que eu vou mostrar pra vocês agora. Que dá pra perceber algumas coisas e algumas características desse personagem Nero. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui é a foto da esposa, que também é assistente dele nos seus truques de mágica e tudo mais. Vocês podem ver que a foto dela tá quebrada enquanto a gente escuta na intro um telefonema do Nero perguntando sobre quanto de dívida que a esposa dele tinha acumulado. E se caso ela morresse ali sem querer querendo no migué, se o seguro de vida dela seria bom o suficiente pra quitar as dívidas, né? Todo mundo sabe aqui que o cara acabou matando ela por querer, certo? O que eu queria mostrar aqui é que nesse caso, o vidro quebrado da foto da esposa ali é só mais um forte indício que Nero matou ela por querer e já tava até com uma certa raiva da esposa por afundar ele financeiramente, né? Por causa das grandes dívidas que ela fazia. Beleza, essa foi a parte mais light do vídeo. Agora vai a parte um pouquinho mais complicada, ok? Falado desse fato aí, da foto da esposa, vamos à parte mais interessante do vídeo. Que seria qual, Agatha, né? Que seria essa daqui, gente. Que Nero é um mágico que tinha como principal atração prever o futuro das pessoas, certo? Como ele fazia isso? Bom, era bem provável que ele usava as cartas de baralho e que cada carta que ele sacava, alguma coisa desse tipo, tinha algum significado. E esse significado ele acabava falando pra pessoa qual seria o futuro dela ou o destino dela. Ou algo desse tipo. Na intro que vocês acompanharam aí, nesse pequeno trecho, deu pra perceber que o Nero tava, vamos dizer assim, fora de forma. Que tanto é que nas horas de fazer o truque da carta do baralho lá, dá pra perceber claramente que a vida pessoal do Nero tava afetando a carreira dele. Um dos seus truques, como vocês puderam ver, era com carta. E, se vocês voltarem lá pra ver a intro de novo, ele tava fazendo esse truque com cinco cartas. Dessas cinco cartas, duas estão viradas pra trás e não dá pra ver quais são elas. Mas as outras três, sim. Mas, HTNEC, você pausou, sério mesmo que você pausou o trailer em alguns frames só pra ver o naipe e o número da carta? Lógico, jovem. Desse jeito assim, é assim que eu gosto de fazer as minhas análises. Trazendo o melhor conteúdo possível e sempre tentando trazer as melhores informações escondidas que a Treyarch deixa aí pra que pouca gente note, certo? Eu tô sempre tentando me superar vídeo após vídeo pra trazer o melhor conteúdo pra vocês, beleza? Mas, então, tirando esse fato aí, vamos logo falar sobre essas três cartas que a gente conseguiu ver o naipe e o número delas. A primeira carta que eu vou mostrar pra vocês aqui é o Valete, ou Jack, como é conhecido em inglês. Eu não consegui enxergar direito qual o naipe dessa carta. Eu acredito que ou seja de ouro ou de copas. Mas eu acredito que seja de ouros, beleza? Mas, enfim, o que eu preciso explicar agora pra vocês é que isso daqui vai um pouquinho de simbologia sobre cartas agora, beleza? Por que disso, Agatanec? É porque é com esse negócio de simbologia de cartas que o Nero fazia os seus truques de previsão, certo? Então, eu dei uma pesquisada ali sobre simbologia de cartas e eu vou trazer aqui pra vocês, ok? O Valete, como o próprio significado que o seu nome sugere, ele pode ser entendido como ajudante ou aquele que presta serviços pessoais. Esse nome, ele tem de origem francesa e significa jovem proveniente de uma casa de nobreza que executava vários trabalhos, em geral, com funções de escudeiro ou ajudante a serviço de um senhor. Beleza, Agatanec, o que isso daqui quer dizer? Calma, jovem, que eu vou explicar agora. Agora, pra quem não entendeu nenhuma das referências ali, se você tá um pouquinho mais ligado na história, você já deveria ter pescado algumas coisas aqui. Mas se você não pescou, beleza. Eu tô aqui pra informar vocês, certo? Enfim, ó, como o próprio Valete diz, ele vem de um... O Valete significa o jovem proveniente de uma casa de nobreza, ou seja, uma casa que tem um bom poder aquisitivo, era uma família boa e rica no caso, né? E como a gente pode ter de informação, o Nero, ele realmente veio de uma família rica, o que tá casando essas duas informações, entendeu? O que eu tô querendo dizer como ponto final é que essas cartas, elas estão descrevendo e estão batendo com as informações que a gente já tinha sobre o Nero, entendeu? Então é meio que assim, cada carta tá falando alguma coisa sobre a personalidade do Nero. O que é interessante pra gente futuramente, quem sabe, desvendar alguma teoria com esses dados. A outra coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês é que, inclusive, vocês devem estar perguntando o seguinte, né? Ah, Gatenec, você disse que o Valete tá servindo a um senhor. Que senhor que o Nero tá servindo, Gatenec? Olha, jovem, existiam algumas teorias aí um tempo atrás falando que ele tinha feito pacto com o diabo, ou alguma coisa desse tipo. Mas aí vocês tiram suas próprias conclusões, certo? Eu não sei, eu só tô apresentando as coisas aqui pra vocês, beleza? Essa imagem aí que tá de fundo pra vocês aí é meramente ilustrativa. Mas eu acredito que não seja só coincidência, né? Ok, gente, mostrado essa carta, a gente vai fazer uma análise de outra carta que quando o Nero tava fazendo o seu truque, ele acaba deixando ela cair. E essa carta que ele deixa cair é a 10 de ouros. E o que essa carta significa? Vou falar pra vocês agora. A 10 de ouros, ela acaba representando qualquer homem que escolheu pro ponto central, em torno de sua vida toda, que o maior objetivo da vida dele seria ganhar dinheiro. E o 10 de ouros é a carta principal, é a carta mais poderosa do baralho, que seria pra simbolizar o sucesso do dinheiro. E pra essa pessoa que o 10 de ouros simboliza, o dinheiro tá sempre acima de qualquer causa. A pessoa que se identifica com o 10 de ouros, normalmente ela tá bem da vida e quer desfrutar o seu brilhante sucesso sobre aqueles que não possuem o mesmo sucesso com ele. Ou seja, ele joga na cara, que ele é o bonzão, o fodão, e fica jogando isso na cara dos outros, querendo os holofotes só pra ele. Enquanto a parte negativa do 10 de ouros, seriam aquelas pessoas que são capazes de acumular fortunas por bastante tempo, e que são pessoas cruéis, e elas são conhecidas por ser um pouco egocêntricas e arrogantes. Pra quem não percebeu, essa descrição que eu falei sobre o 10 de ouros, literalmente descreve o personagem Nero. Desde a parte de querer atenção, os holofotes pra ele, por ser um mágico e tudo mais, né, querer um grande sucesso com seus truques, o seu sucesso deixou ele um pouco arrogante, e ele pensa com dinheiro acima de qualquer causa. Tanto é que ele matou a própria esposa pra ganhar dinheiro e safado as suas dívidas. Ou seja, ele é um cara um pouco arrogante, um pouco arrogante não, ele é um cara arrogante, e que também ele é bastante voltado aí pras causas de dinheiro e tudo mais. Pra finalizar sobre essa carta 10 de ouros, vocês perceberam que ela foi a única que caiu da mão do Nero. Pra mim, isso simboliza a queda de toda a fortuna que o Nero tinha, que foi desperdiçado com as dívidas da esposa, que deixou ele totalmente atolado nessas dívidas e perdido sem saber o que fazer. E que num ato de desespero, ele acabou matando a sua esposa. E por último, aqui pra finalizar o vídeo, vamos pra última carta. Essa daqui, ela na verdade foi a primeira que eu consegui ver, mas eu vou deixá-la por último no vídeo, porque eu acho que tem algo um pouquinho mais interessante pra mostrar. Essa carta é o 8 de copas. E agora eu vou fazer uma explicação sobre o que o 8 de copas significa. O 8 de copas simboliza aquelas pessoas que gostam de controlar e dominar. E nas áreas de amor e de relacionamentos, é onde a pessoa que é simbolizada pelo 8 de copas, consegue aí encontrar o seu poder. Mas essa necessidade de querer todo o seu poder e controle pra ele mesmo, também pode trazer pra fora o seu ponto fraco, ou o seu lado ruim. A menos que o 8 de copas, a pessoa que é simbolizada pelo 8 de copas, consegui encontrar o seu verdadeiro e único amor. A partir daí, ele ia conseguir fazer sua vida pacata e tranquila. Isso pra mim mostra que talvez o Nero não amava a sua esposa como uma esposa verdadeira, entendeu? Ele não amava realmente ela. Porque além das enormes dívidas que ela fazia, fez com que ele literalmente fizesse com que a morte o separassem, e trazendo aí o seu lado ruim à tona, não é verdade? Isso foi realmente um pouco filosófico, né gente? Mas enfim, vamos continuando aqui. Por fim, pra terminar a definição dessa carta 8 de copas, ela também pode significar aquelas pessoas que se aplicam a grandes empresas, ou a grandes negócios, e ele acaba virando um sucesso estrondoso em grandes organizações, ou em grandes públicos. Como o Nero realmente foi na vida, com seus truques, antes de ele começar a decadência e ir com as suas dívidas. Bom, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de mostrar uma última coisa aqui pra vocês, beleza? Que a gente não pode tirar nada de conclusão ainda, porém eu tô achando que é um detalhe um pouco, um tanto quanto interessante, e eu acredito que seja proposital pela parte da Treyarch. Então vamos lá. Então, se vocês pararem pra ver aí a carta de 8 de copas que eu tô mostrando, ela é a única carta que aparece no trailer da Shadows of Evil que possui símbolos de infinito desenhado em todos os corações aí da carta. É a única carta que possui símbolos de infinitos. Isso pode ser... Eu não acredito que seja uma coincidência. Até porque, se você for ver, o infinito também pode ser simbolizado pelo número 8, porque o 8 deitado seria o símbolo do infinito e tudo mais. Então eu acredito que todos esses símbolos de infinito desenhados aí na carta do Nero, justamente numa carta 8, eu não acredito que seja só coincidência. Eu acho que deve ter alguma coisa aí que quando lançar o mapa a gente vai poder entender um pouco melhor. Porque, como eu analisei nesse vídeo aqui, cada carta simbolizava alguma coisa, alguma personalidade, alguma coisa que o Nero fez. Então esse infinito deve simbolizar alguma coisa também. Mas o que a gente ainda vai ter que descobrir? Por isso que eu acho que essa informação deve ser guardada, porque eu acho que esse símbolo de infinito deve mostrar algo pra gente, deve dar uma luz aí pra gente pra entender um pouco melhor do mapa quando ele lançar. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não foi fácil trazer aí essa partezinha do trailer, que eu fiquei pausando frame por frame até achar essas coisas aí das cartas. e eu acredito que seja uma informação legal como curiosidade pra trazer pra vocês, beleza? Se você gostou do vídeo, por favor, eu gostaria que vocês avaliassem o vídeo pra trazer um feedback, pra saber como que eu posso estar melhorando os vídeos pra vocês e tudo mais, ok? Bom, avalie gostei se vocês gostaram do vídeo, avalie não gostei se vocês não gostaram do vídeo, escreva, por favor, o porquê que você não gostou do vídeo, pra que assim eu possa me adaptar e cada vez mais ir melhorando pra trazer conteúdos pra vocês, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais. E tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri